Famílias inteiras são destruídas pelo tráfico de drogas e uso desenfreado de entorpecentes pelos jovens. O óxido é um dos entorpecentes mais usados na região norte do país. No Pará, a droga corresponde a 80% das apreensões feitas pela polícia. E para aumentar essas estatísticas, um casal de traficantes foi preso aqui, nesta praça, no centro de Belém, acusados de tráfico de drogas. Marido e mulher, por incrível que pareça, ela grávida, só saiam deste local depois que vendessem todos os pacotes do entorpecente. Tamara Alves Moura, 18 anos, grávida de 3 meses, e Augusto Albuquerque Lobato, 34, foram levados para a divisão de repreensão ao crime organizado no bairro da Pedreira, em Belém. Com os acusados, foram encontrados dinheiro e 56 papelotes de pedra oxi. A droga, feita de pasta base de cocaína, misturada com querosene, calvirgem, gasolina e líquidos oxidantes, era vendida a 5 reais cada. Comprava, ia em casa, fazia as pedraxas e voltava para vender. Como é que você conseguia esse material? Comprava, vagabundo que vende nas pedras, tem muito negro que vende, a gente comprava para adiantar o lado. Ao ser questionada por nossa equipe de reportagem quanto ao uso de drogas durante a gravidez, Tamara responde tranquilamente. Só teve esse único jeito para a gente fazer isso, não quero falar mais nada não, o que eu tive de falar já falei para os outros. Diga uma coisa, de quantos meses você está grávida? Três, três meses. Você chegou a usar drogas nesse período? Já, desde o começo. Você não pensou em nenhum momento no seu filho, como é que vai ficar essa situação? É um vício, sou viciada, estou tentando parar, pouquinho, pouquinho e paro. Esse casal já vinha sendo investigado, como outras pessoas também, vendendo drogas na Praça da República, Praça da República, Praça Valdemar Henrique, Batista Campos. Eles utilizam esses logadores públicos para praticar o tráfico de drogas. Só que, na maioria das vezes, eles são apanhados com pequenas quantidades. Foi o caso de outras pessoas. Eles são levados à delegacia, tanto pela Polícia Militar como Polícia Civil, mas é feito só um TCO. Já no dia de hoje, por volta das três horas, conseguimos prender esse casal, no momento que eles efetuavam a venda de pequenas quantidades de drogas. Com eles foram presos 56 petecas e o lucro dessa venda, parece que em torno de R$ 60,00. Até mais. Obrigado.